Bem-vindo ao canal Marco Costa Matemática e neste vídeo vamos resolver quatro questões de análise combinatória. Em um grupo de 20 pessoas, há seis mulheres. Lógico, são 14 homens. Quantas comissões de quatro pessoas podem ser formadas? Então, vão ser formadas as comissões de quatro pessoas, de modo que nelas haja pelo menos uma mulher. Pelo menos uma mulher pode ser com uma, pode ser com duas, pode ser com três e com quatro. Vai dar muito trabalho. Então, as comissões que tiverem um homem e três mulheres, servem. Dois homens e duas mulheres servem. Três homens e uma mulher também servem. E quatro mulheres também servem. Tem que ter pelo menos uma mulher. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular o total de comissões e tirar as comissões que tem somente homens. Porque aí, as outras comissões vão ter pelo menos uma mulher. Então, veja bem. Do total de comissões, total de pessoas, nós vamos poder fazer, poderíamos fazer de 20, tirar quatro, tirar quatro, esse seria o total. Agora, comissões que não tem mulher, ou seja, comissões sem mulheres, Ou seja, nós vamos pegar 14 e vamos fazer, essas comissões só tem homens. Então, nós vamos subtrair e achar a nossa resposta, que é comissões com pelo menos uma mulher. Então, vamos lá. Vai ser assim, comissão, o total de comissões, 20 em 4, e eu tira as comissões que são formadas por, somente por homens. São 14 homens, nós podemos formar com comissões de 4. Então, utilizando a fórmula de combinação, porque a ordem não vai alterar a comissão, total de comissões que podemos, 20 fatorial sobre 4 fatorial 20 menos 4. E aqui vamos tirar as combinações que não entram mulheres, entram homens. 14 fatorial tem 14 homens comissões de 4 14 menos 4 fatorial Então, aqui vai ficar 16 20 fatorial 20 menos 4, 16 vezes 4 fatorial menos aqui é fatorial também 14 fatorial 10 menos 4 dá 10 Então, do 20 a gente vai até o 16 para poder cortar 20 19 18 17 e 16 Por quê? Embaixo tem o 16 fatorial que nós vamos cortar E o 4 fatorial 4 3 2 1 Menos agora o segundo membro 14 fatorial nós vamos até o 10 porque embaixo no denominador tem um 10 Então, vamos até o 10 14 13 12 11 10 E aqui é 4 fatorial que vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 10 fatorial que nós vamos cortar com o 10 fatorial em cima Já foi cortado Aqui também o 16 foi cortado com 16 Vamos ver mais o que a gente pode cortar aqui É... Aqui Nessa primeira aqui É... 3 vezes 2 É... 3 18 e 3 vai dar 6 O 6 pode cortar com 2 dá 3 6 dividido por 2 dá 3 20 dividido por 4 dá 5 Então, ficou 5 vezes 19 vezes 3 vezes 17 menos aqui 4 vezes 3 é 12 Já cortei 12 em cima e 12 embaixo 14 dividido por 2 dá 7 Então, ficou 7 vezes 13 vezes 11 Então, vamos agora ver quanto é que dá É... Primeiro aqui 5 vezes 19 dá 95 vezes 3 dá 285 vezes 17 dá 4.845 Então, o primeiro membro deu 4.845 e o segundo 7 vezes 13 7 vezes 13 91 vezes 11 1.001 1.001 Diminuindo 4.845 menos 1.001 4.845 menos 1.001 dá 3 3.844 Então, resposta 3.844 comissões com pelo menos uma mulher Então, essas comissões da ordem não importa é a ordem que elas vão ser sorteadas mas são 380 3.844 comissões e ao invés de nós fazermos com uma mulher com duas com três ou com quatro nós tiramos as comissões de homens que tinham as comissões de quatro com esses 14 e o restante e o restante é a comissão que tem pelo menos uma mulher Então, resposta aqui 3.844 comissões 3.844 comissões E aí, a ordem dos vértices não vai afetar isso aqui é um triângulo Então, eu posso formar um outro triângulo aqui e assim vai Então, quantos quantos triângulos podemos formar? Esse vai ser como a ordem não vai importar isso vai ser uma combinação nós temos o octógono tem oito vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Como ele tem oito vértices e oito lados Então, como ele tem oito vértices é uma combinação de 8 3 em 3 Então, vai ser pela fórmula de combinação 8 fatorial 3 fatorial 8 menos 3 fatorial Então, vai ficar oito fatorial 8 menos 3 é 5 5 fatorial e 3 fatorial Então, nós vamos no 8 até o 5 8 7 6 e vamos até o 5 Por quê? Para cortar com o 5 que está embaixo no denominador Então, aqui tem 5 e tem o 3 fatorial Então, a gente corta E, na verdade 3 fatorial a gente já vai botar o 3 fatorial aqui Vou botar 3, 2, 1 para poder lá eu cortar Então, vai ficar assim 3 fatorial 3 2 1 Bom, 3 vezes 2 é 6 Então, cortamos com 6 Então, ficou 8 vezes 7 que é igual a 56 Então, a resposta 56 triângulos Quantas duplas diferentes podemos formar com um grupo de 8 tenistas? Então, eu posso formar uma dupla com o jogador A e com o jogador B e a ordem não interfere é a mesma dupla o jogador A com o jogador B é jogador B com o jogador A Então se a ordem não vai interferir não é como se fosse presidente e vice-presidente não tem hierarquia Então, é uma questão de combinação como são 8 tenistas vocês têm que fazer dupla com duplas são pares né Então, é uma combinação de 8, 2 a 2 8 fatorial jogando na fórmula 2 fatorial 8 menos 2 fatorial é 8 fatorial 8 menos 2 é 6 fatorial Então, vai ficar 8 nós vamos até o 6 8 7 6 para poder cortar com esse 6 aqui de baixo e 2 fatorial é 2 vezes 1 cortou o 6 fatorial com o 6 fatorial 8 vezes 7 56 2 vezes 1 2 a metade de 56 é 28 Então, resposta 28 duplas Na despedida de um grupo de amigos 36 abraços foram trocados sabendo que cada um abraçou todos os outros quantos amigos estavam reunidos? Cada um abraçou outro então, foram feitos foram abraços de dois em dois e o número de amigos nós não sabemos então vamos chamar de N o número de amigos ocorre que é o seguinte quando o amigo A abraça o B o B está abraçando o A e não importa a ordem A e B é a mesma coisa que B e A não é diferente A e B não é diferente de B e A não tem a ordem não é importante se a ordem não é importante é uma combinação é uma combinação de quanto? de N porque são abraços cada vai se abraçando dois a dois N dois a dois e isso dá 36 36 então pela fórmula combinação de N dois a dois fica assim N fatorial dois fatorial N menos dois N né N menos 2 fatorial é igual a 36 N fatorial o fatorial é assim 7 fatorial é 7 6 aí vai tirando 1 né 6 5 4 3 2 1 então é N N tira 1 N tira 2 N tira 3 N tira 4 só que eu vou parar aqui no N menos 2 fatorial por quê? para poder cortar com N menos 2 que está no denominador então nós vamos cortar esse N menos 2 que está no denominador e vai ficar só o 2 fatorial aqui então cortei 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 é igual a 36 então ficou assim N N menos 1 embaixo 2 fatorial é 2 2 vezes 1 é 2 2 é igual a 36 fazendo aqui N vezes N N elevado a 2 N vezes menos 1 menos N 2 vezes 36 72 passa N ao quadrado menos N passa 72 para o lado de cá menos 72 é igual a 0 ficou uma equação do segundo grau pode ser resolvida por Bhaskara ou por som e produto o produto aqui você tem que encontrar dois números o produto dois números que multiplicado dá 72 e a soma dois números é porque que é 72 porque é C sobre A ou seja menos 72 sobre 1 que é igual então você tem que encontrar dois números que multiplicados dá menos 72 e eles somados os dois números a soma desses dois números menos B sobre A menos o B é menos 1 e o A é 1 menos e menos dá mais tem que encontrar dois números que somados dá um positivo e multiplicado dá 72 ora 9 vezes 8 é 72 9 vezes 8 72 só que é menos 8 é menos 72 então no caso por que menos 72 e 9 menos 8 é igual a 1 então esses dois números são x1 é 9 e x2 é 8 menos 8 né 9 menos 8 x1 mais x2 9 mais menos 8 dá 1 esse aqui não serve logo a resposta é 9 são 9 amigos i e x1 o o o e o e o o o Legenda Adriana Zanotto